Olá pessoal, este é a Toyota Auris Hybrid, normalmente tem este problema que vocês veem no ecrã, não este, mas isto sim, vou explicar como é que se trata-se este assunto, onde é que se como resolver este assunto, é muito simples, se entregamos ao Toyota vão-vos cobrar pelo menos cento e tal, ou depende de onde vocês vão verificá-lo, isto é muito simples, isto fica situado na traseira da parte de trás do carro, este modelo, é o modelo Iris, eu vou explicar qual é o modelo, o modelo é simples, vocês vão verificar, este Auris, aqui vocês estão a ver o Auris, vão-se ver o carro, é simples modelo, por isso mesmo, este trabalho, a gente pode fazê-lo em casa, é muito simples, vocês estão a ver aqui é o banco traseiro, banco traseiro, do lado esquerdo, do lado pendura, na parte de trás tem a ventilação, como vocês veem aqui, é esta parte, está aqui para trás, como vocês estão a ver aqui, isto tem plástico, os plásticos são estes, então aqui eu tirei, que é esta parte, tirei isto, e isto também sai, esta parte também sai, tem uma cobertura de plástico, que faz isto, e tem que se limpar, no interior disto aqui, desta parte, esta é a ventilação do Hybrid, quando dá esse problema de manutenção, tem que se limpar com uma escova, e também tem uma parte de filtro, onde é que está sempre sujo, normalmente é esta parte, é esta parte, está sempre suja, como vocês veem isto aqui, isto aqui fica sujo, tem que ser limpo, de vez em quando tem que ser limpo, porque entra muita sujidade, e aí